Bom dia, tarde, noite ou madrugada, a hora que for. Eu sou Estamato, o anfitrião aqui dos Mochileiros do Multiverso e também autor da Era do Abismo, publicado pela editora Pendragon. E hoje vamos falar sobre criação de personagens literários. Cada um de nós, também aqui, ao todo, quatro autores. E cada um de nós vai falar aqui como que cria seus personagens, quais são os aspectos importantes na hora da criação e como que a gente desenvolve o elenco das nossas histórias. Então, hoje, quero dar as boas-vindas, primeiro, a Yasmin. Fala, Yasmin, fala um pouco de você, fala do seu livro. Oi, meu nome é Yasmin, eu escrevo fantasia e, às vezes, romance, mas o foco é fantasia. E eu tenho uma trilogia que está, sei lá, quase terminando. Mas fala o título da fantasia. Ah, sim, é Caçadas Estrelas da Noite. Show. E também José, que esteve ausente, infelizmente, no último podcast, mas retornou hoje. Fala, José. Olá, pessoal. Aqui com vocês é o José Serqueira. Eu sou ator também da editora Pendragon, de Espadas e Correntes e dos Conos de Atenha. É muito bom estar de volta e eu acho que eu estou atrasado. Um podcast, a gente vai falar sobre The Witcher hoje? Meu amigo. O Witcher foi o assunto do último podcast. O de hoje é a criação de personagens. Como você estava viajando, ficou sem internet. A gente, por questão de prazo, para não ficar muito tempo sem falar e perder também a hype do assunto, a gente trocou você por um dia, cara. Mas foi só momentâneo, tá? Perdoe a gente. Fica com o passageiro, José. Você que é nosso coração, tá? Estou brincando. Até porque, com certeza, a Rafa e o Vinícius vão ser convidados novamente no futuro, mas como eles não escrevem, eu acho que o assunto de hoje é um assunto para escritores. E também, quem está com a gente também em todos os podcasts, o Bruno, do Jogo do Destino. Fala, cara. E aí, gurizada? Tudo tranquilo? Firme e forte aqui no nosso quarto podcast. Quero agradecer mais uma vez ao Estamato pelo convite. Sou o Bruno, autor do Jogo do Destino, pela editora Pendragon. E vamos lá que o assunto hoje está bom. Então, beleza. Senhores, eu quero começar realmente pelos aspectos mais gerais da criação dos personagens. Quando vocês vão criar qualquer personagem para os livros de vocês, quais são, assim, os elementos que vocês acreditam que todo personagem tem que ter na hora de escrever o livro de vocês? Fala, primeiro, por favor, as damas, Yasmin. Para mim, eu acho que uma coisa que eu sempre penso num personagem que ele precisa ter defeito. Um problema que ele precisa resolver até o final do livro. Mas esse defeito você bota aí como forma de objetivo? Como forma de motivação? De que forma? É tipo um problema assim, interno que ele tem. Alguma coisa que ele lide internamente que ele precisa lidar, assim, durante a história, durante a narrativa e algo que faça também ele crescer, ter um crescimento até o final. Cita um exemplo de como você aplicou isso na sua história. Por exemplo, eu tenho duas protagonistas na minha história e uma das protagonistas ela tem um problema dela interno que é que ela não sabe quem ela é. Ela acordou um dia de repente num lugar e até o final do livro ela tenta descobrir. Então, esse é um problema interno que ela busca saber quem ela é. Como é o objetivo, basicamente? É, porque em muitas histórias, inclusive, acabam botando o lado do que o personagem quer e o que ele precisa. Tem um canal no YouTube muito bom que fala disso que é o Filmento. Não sei se vocês conhecem. E eu lembro do filme Wishplash que o rapaz ele quer fazer parte da banda mega famosa. É o que ele quer mas não é exatamente isso que ele precisa no fim das contas. E aí acaba que muitas histórias têm essa dicotomia do que o personagem quer e o que ele precisa de verdade e como que a história é a linha em direção a isso. É por aí que você pensa também ou é diferente? É, exatamente. Exatamente. Porque ela queria encontrar essas respostas mas não era o que ela precisava. É exatamente isso nessa linha. Excelente. E você, Bruno? O que você acha que todo personagem tem que ter? Cara, quando eu penso por essa ótica eu acho que todo personagem claro pelo menos sem ser só os principais tem que ter uma certa individualidade. Às vezes eu vejo muitas histórias que satura de gente de personagem mas que a maioria deles são muito iguais e na verdade poderiam até ser excluídos dependendo de algum caso. Parece que está ali só para criar volume e falta individualidade. O pessoal foca muito na individualidade dos personagens principais às vezes de alguns coadjuvantes e deixam de lado grande parte dos personagens do elenco da história. Então além do problema que todo personagem deve ter como ela citou eu acredito que a individualidade é outro ponto que o pessoal acaba deixando em branco e que é muito importante. É, eu devo dizer também que nem todo mundo também dá individualidade para os principais cara. Tem vezes que você tem assim muitos rasos genéricos assim e assim eu não sei se a pessoa quer fazer algo que é abrangente para agradar todo mundo ou se ela realmente não criou algo não deu assim um trabalho não teve esmero de criar aquele personagem né mas até me veio uma pergunta que eu vou botar aqui no bloco mas quando o José falar eu pergunto isso que me vem em mente Bruno quer falar mais alguma coisa? Em relação a isso? Tá E você José o que todo mundo tem que ter? Cara quando eu vou criar um personagem a primeira coisa que eu penso assim eu sempre tenho antes de eu fazer isso num caderno e agora eu faço em bloco de notas ou de afins no computador mas eu sempre tenho umas fichinhas separadas para os meus personagens e eu acho que a primeira coisa que eu sempre que eu sempre preencho sei lá das lacunas dessa fichinha é as lições e os medos saca? Eu acho que tipo assim cada personagem ele tem ele tem uma fraqueza em alguma coisa e ele tem algo que ele quer alcançar saca? Eu acho que buscando a verossimilança de cada personagem e sei lá a individualidade que o Bruno falou eu sempre tento colocar isso de dar ambições para os personagens e ao mesmo tempo dar medos a eles também É o anúncio do medo realmente é uma coisa que muita gente não trabalha e que é importante porque no fim das contas todo mundo tem medo talvez até a palavra receio seria talvez também substituta talvez mas ou medo ou um receio todo mundo tem e isso falta nas histórias porque quando a gente não tem medo de nada ou quando tem nada a perder eu acho que ele perde a força dele você não acha? É isso um personagem que a gente praticamente não vê ter medo de nada muitas das vezes é algo como o Superman sabe? a gente nunca teme por ele porque ele mesmo nunca teme por ele então a gente vê a gente vê tipo assim é você saber que aquele personagem vai sair daquilo ali de qualquer forma porque se nem ele mesmo acha que aquilo é difícil a gente também não deveria achar Você citou o Super Homem e tanto que quem o pessoal mais gosta na DC é o Batman e se for ver de todos eles sim e se for ver tipo a Mulher Maravilha o Super Homem o Aquaman o Lanterna Verde sabe? Eles são tão poderosos né? E são tão assim implacáveis em muitos sentidos e o público acaba se perfeiçoando ao cara que apresenta mais receios medos defeitos e uma contraparte disso porque tem muita gente que acha que o Batman faz sucesso porque ele é sombrio né? trevoso mas o Homem-Aranha seria o equivalente disso também que o Homem-Aranha também tem várias questões que não tem nada a ver com o Batman que ele tem receios por ser adolescente ser tímido sofrer bullying a tia dele tem dívidas e aí ele se preocupa com isso ela é cardíaca ele tem que cuidar dela também então o Homem-Aranha ele tem um lado assim extremamente a vida dele pessoal extremamente frágil né? e não tem nada do que o Bruce Wayne tem porque o Bruce Wayne é um ricaço sabe? então ele pelo menos consegue fingir que é um playboy Homem-Aranha nem isso o Peter Parker ele é um Zé Ruela sabe? em muitos aspectos e acaba que são assim dois dos heróis mais famosos até o Tony Stark que hoje em dia tá muito mais famoso do que sempre mas ele começou assim a se destacar no quadrinho quando veio o alcoolismo quando ele ficou alcoólatra sabe? e aí isso também interfere em tudo você vai falar Bruno? falaram na questão de medos que o super-homem teoricamente ele não tem medo aí nesse caso seria uma coisa mais a ver com a coragem porque medo por medo o que eu consigo pensar é ele perder a a a a Louis Lane acho que seria a grande fraqueza dele mas claro ele tem aqueles aqueles versões alternativas que a mulher acabar morrendo e tal aí a gente vê as consequências mas acho que seria isso até o Superman no caso ele tem ele teme alguma coisa então de uma forma ou de outra todo mundo acaba trabalhando o medo do personagem eu acho que quanto mais quanto mais humano o personagem se parecer e quanto menos NPC ele for mais mais as pessoas vão acabar se identificando com ele e com as dificuldades que ele tem e mais as pessoas vão tipo acreditar na na história entre aspas saca? tipo gostar daquilo ali NPC pra quem tá ouvindo e não faz ideia do que significa essa piccola tá é é um termo de videogame e de RPG de mesa pra personagem não jogável e basicamente seria o equivalente na literatura a personagens secundários né na história ou então personagens que não estão assim envolvidos tão direta então por exemplo em Game of Thrones tem alguns que são núcleo narrativos você abre o capítulo tá lá o nome deles como núcleo esses são os principais e todos os outros seriam nessa interpretação o equivalente aos NPCs do que seria um videogame ou RPG e o que eu acredito que seja assim os aspectos gerais que não podem faltar é assim eu vou ser um pouquinho mais eu vou falar um pouquinho mais do que vocês falaram só citar assim o que eu sempre boto né como que eu estruturo um personagem o José falou que ele tem a fichinha dele e assim isso é pra todo escritor cara de qualquer gênero pode ser suspense pode ser policial pode ser tiquilite pode ser romance romântico né fantasia sci-fi acaba que é importante você ter um um textinho a parte dando os aspectos dos personagens mais que isso a gente até no começo a gente até esquece que o começo é importante mas cara quando a gente escreve dezenas de milhares de palavras quando a gente passa de centenas de milhares de palavras e uma hora todo escritor passa dessa contagem vai ser mais tarde pode não ser numa história só mas ao longo das histórias vai passar essa contagem cara a gente cria tanto personagem e eles evoluem tanto eles progredem tanto que a gente tem que ter um controle disso mas isso aí é outro assunto mas eu antes de escrever o primeiro capítulo o prólogo que seja eu boto eu listo os personagens que eu vou criar começar a desenvolver eles e os tópicos que eu preencho a princípio são a aparência física do personagem o visual dele o comportamento que é basicamente como ele lida com as coisas isso é uma coisa que é importante a gente pensar porque isso é uma coisa que faz diferença como que cada um resolve os seus problemas sabe a pessoa por exemplo tipo o Ned Stark do Game of Thrones ele tentava resolver tudo da forma mais direta e mais esclarecida possível mais honrada isso e aí isso acabou sendo ruim pra ele porque a partir do momento que ninguém mais fazia desse jeito ele acabou sendo um alvo fácil pra um monte de gente que tinha um monte de interesse conflitante e ele estava atrapalhando esse monte de gente mas essa era a forma dele lidar ele lidava das coisas de forma esclarecida e direta o Tyrion Lannister ele é pela lábia ele não é tão ardiloso ele não é tão maquiavérico assim mas ele se garante muito no poder dele da voz dele de convencer as pessoas e ter assim a frase certa não era certa então são assim exemplos por exemplo o Aranha o Varris ele já por outro lado ele trabalha na espionagem ele guarda segredos ele descobre segredos ele manipula informações então são três personagens e cada um usa formas diferentes de lidar com os problemas isso está isso acaba estando incluso no comportamento de cada personagem eu boto também a motivação dele o que ele quer que é uma coisa assim que mano muita história peca você tem muito personagem que não tem motivação pessoal e isso é um saco o cara lá que não está fazendo nada exemplo clássico disso é Dragon Ball chega um ponto assim mas não é cara chega um ponto na história que tem tanto personagem e eles não tem mais motivação pessoal você entende tipo o Goku e o Vegeta tipo maneiro eles são ótimos só que tipo assim pensa se põe no lugar do Yantia cara imagina só a Yantia chegou mais do que na terra vamos lá não não vou cara que eu vou morrer de novo então nesse sentido aí sem querer te cortar mas aí também consigo me lembrar de Naruto que alguns personagens tem motivação demais enquanto outros também não não tem motivação nenhuma sabe eu acho que falta um equilíbrio eu não acompanhei por muito tempo mas uma coisa que eu gostava a princípio quando estava aquele momento inicial eles apresentavam com cada personagem sabe é meio que também tipo o Cavaleiro Zodíaco que a cada casa de ouro você conhecia aquele Cavaleiro de Ouro mais ou menos né então a história tem que se preocupar com isso né como que você apresenta o personagem mas enfim isso aí é pra outro momento e eu vou também sempre o histórico do personagem seu com ele de relevante pra ele pra vida dele antes da história começar isso é outro ponto assim que o pessoal se enrola porque às vezes você tá escrevendo e aí você meio que improvisa uma coisa assim do passado do personagem que você não tinha pensado antes porque uma hora isso vai acontecer na história sabe ninguém chega assim zerado de histórico sabe agora mesmo a gente tá aqui conversando nós quatro e a gente vai capacitando uma história nossa do passado alguma vivência nossa do passado e isso é parte do nosso histórico sabe e que pra gente flui naturalmente porque somos pessoas mas quando você cria uma história um simples diálogo pode utilizar algo do passado e você vai ter você vai acabar fazendo isso mais tarde nessa história e se você não pensar isso de antemão e aí imagina só na página 100 você revela algo muito relevante mas que acaba não se encaixando com o que foi desenvolvido até agora na história e aí fica um furo de enredo assim brutal sabe então e a verdade inclusive é uma coisa minha eu também não gosto de botar um histórico muito elaborado tem histórias que se for ver elas tem históricos assim gigantescos e mega complexos e tal e fica bacana mas acaba virando uma história muitas histórias na verdade você acaba não sei se vocês já sentiram isso que a história muitas vezes é na verdade a conclusão de uma porrada de coisa que aconteceu antes da história começar é verdade e aí você vai e aí você vai descobrindo o que aconteceu antes da história começar sabe o próprio Game of Thrones que a gente estava citando sabe a questão do da família Baratio da família Lannister é então a guerra do Robert inclusive né porque influencia muito a postura dos Greyjoy tá ligada em relação a Westeros tá ligada a essa rebelião do Robert a postura do pessoal do Sul com o nome deles mesmo o Styrol não Storne é não é é não é caraca como é que fugiu o nome eu vou lembrar é fugiu o nome da família Martel 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 isso então a postura dos Martel em relação ao Continente também tá ligado a rebelião de Robert e aí sim na verdade o Martin ele podia ter começado a história em vários momentos ele escolheu começar na ele decidiu começar antes da Guerra dos Cinco Reis mas ele podia ter começado a história dele na Guerra dos Cinco Reis ou então começado na rebelião de Robert enfim em vários momentos ele podia ter começado a história dele mas isso é um exemplo de um histórico muito elaborado e que acaba influenciando até mesmo a Arya Stark que é a criança a própria Daenerys que no mês do livro também é para adolescente e tudo mais eu Bernardo eu tento fazer algo eu tento assim contar a história de fato e não ficar não ficar revelando o passado o tempo todo eu gosto de postar a história se criando mas aí é coisa minha enfim esses são quatro elementos que eu acho que são assim prescindíveis e aí também particularmente os NPCs que a gente citou os secundários sabe ah cara tem uma cena que tem um ferreiro sabe e mano eu não paro para fazer o rascunho do ferreiro sabe nem perco o meu tempo aí aí já uma visão se aquele cara está lá em uma cena só não importa mais sabe mas a partir do momento que ele é alguém relevante para a história que ele é um dos protagonistas ou um secundário relevante ou um antagonista né já acho que tem que ter esses quatro elementos que faz falta você desenvolver eles de antemão que é óbvio que todo mundo tem que ter aparência isso é óbvio mas eu acho que quando você elabora antes a aparência você consegue ser mais criativo do que se você só chega na hora e aí descreve aí ah ele é louro de olho azul aí o próximo louro vai ter olho verde sério sabe e aí isso é uma coisa que mais pesa eu vejo descrições muito rasas e aí eu eu leio assim penso poxa amiguinho podia ter sido um pouquinho mais específico né descreve aí o nariz dele a boca dele exemplo exemplo assim literalmente clássico o Aquiles Aquiles significa sem boca porque ele nasceu a boca dele era muito pequena então assim você pode imaginar o Aquiles de forma muito genérica a imagética do Aquiles da Guerra de Troia da Elida é um herói genérico sabe mas no momento que você que está lá dizendo que a boca dele era muito pequena você vai conseguir você vai ter que imaginar um cara genérico mas que a boca dele é pequena meu querido sabe e isso é um exemplo assim de que até mesmo um cara que para muitos tem uma imagética de um herói genérico ele tem uma descrição própria dele é um cara ele não era nem forte ele não era tipo Brutamont ele era atlético né era bonito lógico como a maioria dos heróis é ainda mais os clássicos mas a boca dele era pequena então até o Aquiles que é um herói clássico ele tem alguma peculiaridade então acho que é importante se descrever assim cara descreve aí o nariz do personagem pelo menos sabe descreve aí ele tem pelo demais pelo menos sabe aí também acho que é uma questão de novo se é o taverneiro ou ferreiro aí beleza sabe mas se a gente está criando a gente tem que usar subterfúgios diferentes de mais um tampa-olho agora o próximo tem o tampa-olho do lado direito não no esquerdo tipo poxa mano sabe vamos se esforçar aí mas esses quatro pontos aparência comportamento motivação e histórico eu acho que todo personagem tem que ter isso pegando pegando o gancho do que você falou aí Bernardo da questão de criar não criar a ficha para personagens que a gente acha que é secundário eu acabei me pregando uma peça escrevendo espadas e correntes nessa brincadeira porque um dos personagens que eu disse assim não ele vai aparecer uma vez só mas tipo a primeira aparição dele eu consegui escrever tão legal que eu falei eu não posso deixar essa os personagens às vezes tem vida pop própria tá ligado então eu acho que eu olhei assim eu falei agora eu não posso deixar ele tipo perder essas sacadas desse personagem e aí tipo parei cria uma ficha para ele e voltei tá ligado é o que irado inclusive o rapidinho o Star Wars episódio 17 isso é interessante viu no Star Wars episódio 17 né o de Futebol da Força o Paul Dameron ele iria de fato morrer no começo da história ele seria aquele herói que não foi né mas aí acabou que o ator mudou tão bem na interpretação e ficou tão interessante que aí o pessoal na hora da produção falou cara não não tem como a gente esse cara trazer ele de volta e acaba que ele é um dos principais né na história ele acaba que formou a trindade do Star Wars que não tem uma trindade do elenco acabou que ele fez parte da trindade graças a isso e de fato era um cara que como você citou ele ia ter uma participação muito limitada na história trazendo de novo esse assunto de de caracterizar personagens nem são secundários são personagens que vão aparecer uma vez é eu diria que são terciários terciários quaternários sei lá é eu eu também acabo me pegando nessa nessa de sei lá que eu que eu caracterizo será que eu não caracterizo e aí meio que eu criei uma lei pra mim mesmo que cara assim tipo pelo menos umas duas linhas eu duas ou três linhas eu sempre caracterizo quase todos os personagens sabe pra dar é uma coisa eu gosto de ser o mais detalhista possível e eu acho que quanto mais caracteriza mais o mundo existe sabe mais tu percebe que aquilo é um mundo grande e com muitas pessoas diferentes mas às vezes é difícil tu tu ter uma uma noção de porque por exemplo acaba o o portfólio de aparência sabe de tanto personagem que tu acaba criando mas a magia do negócio é justamente essa é tu saber usar com as mesmas características de maneira diferente pra que quando a pessoa leia ela não consiga assimilar as duas coisas sabe tu citou a questão do do loiro de olho azul e depois do olho do loiro verde eu quase caia nessa sabe aí eu parava e falava poxa isso tá muito escroto dá pra mudar sabe dá pra criar um pouco mais de autenticidade e é mas sobre eu fui trabalhando sobre acabar o portfólio de aparências dois pontos um que mano ninguém conseguiu ainda falar de todas as etnias do mundo no em um livro então vamos abre o google aí e pesquisa etnias diferentes que mano claro claro é que a gente por exemplo a gente pensa em um asiático o pessoal pensa aqui naquela imagem do que a gente acha similar é que a gente acha similar o japonês o chinês e o coreano né a gente acha similar mas mano a na Ásia tem bem mais etnia do que isso se você for olhar por exemplo o tailandês já é um bocado diferente do que é o coreano o chinês o japonês e continua sendo próximo né de aparência então aí já é um exemplo porque aí quando a gente pensa em pele parda a gente tende a pensar ou em indiano ou em brasileiro né no pardo brasileiro ou no pardo indiano mas no caso do tailandês ele a pele dele varia entre o pardo né e e é diferente do indiano por exemplo já tá aí uma variação que a gente não pensa assim a gente não pensa rápido né mas é esse esforço de estar pesquisando de estar se esforçando então são pontos sempre tem mais etnias pra gente descrever e eu até recomendo que a pessoa não escreva apenas a etnia que ela descreva né descreva a etnia sem citar a etnia com esse outro ponto tipo ah aí tinha um cara que era indiano sabe ou seja você não tá se esforçando você tá usando o arquétipo né e aí eu acho que isso como você falou é bom descrever um pouquinho e outro ponto é digita formatos de nariz formatos de boca formatos de vai por mim vai por mim isso aí já é uma uma ferramenta muito poderosa que aí você mesmo vai olhar alguns que você vai achar mais bonito e vai usar mais mas vai ter uma hora que você vai tipo ah é um cara que só aparece em uma cena só e daí que ele tem nariz feio e daí que ele tem a boca torta saca dane-se bota o nariz feio bota a boca torta nele não é importante esse cara sabe então e tem entre protagonistas sei lá eu acho também bacana uma dica também que eu tenho pra todo mundo é pega um ator ou modelo que seja ou atriz etc e que é considerado ou feio ou exótico mas você acha bonito e descreve essa pessoa você vai ver como que você vai ter um elemento que muitos consideram não atraente fora do padrão mas que você vai se desafiar a escrever uma pessoa de forma agradável mas com elementos também que a maioria não consideraria belo então não necessariamente até um ator atriz modelo pega uma pessoa que você conhece uma pessoa que você já viu e aí você fala cara todo mundo achava aquela pessoa esquisita mas eu achava aquela pessoa atraente e descreve essa pessoa isso é um outro exercício que é muito bom também pra gente quebrar os padrões que é um vício nosso a gente vê televisão cinema e é sempre aqueles atores atrizes que tem esse padrão mesmo mas é uma forma inclusive da gente fugir desse padrão que a gente tá o tempo todo se viciando querendo ou não a gente também se forçar tanto a pensar fora da caixa como também o simples ato de olhar ao nosso redor pra gente ver o que tem de fato perto da gente e não só o que a gente vê numa tela não só o que a gente lê num papel etc sabe uma uma ferramenta muito boa que eu pelo menos utilizo bastante nessa questão de atras de atores e tal eu uso o Pinterest bastante eu me inspiro muito nas imagens do Pinterest ah o Pinterest é sensacional é muito bom né pra descrever personagem ambiente descrever qualquer coisa é uma maravilha eu aconselho todo mundo dar uma olhadinha criar sua pasta no Pinterest lá e ir marcando as imagens que tu curte até no Instagram se você for olhar se você for olhar quando você vai dar aquela pesquisada de vez em quando sempre aparece uma arte que você olha e fala meu Deus alguma vez eu preciso criar algo que seja parecido com isso aqui salva na hora e tipo assim tá sem ideia vai lá e olha outra dica de criar também personagens de etnias diferentes é que assim experiência própria se você quiser referência de beleza do personagem de uma etnia eu não recomendo que você procure Miss Miss Tailândia Miss China porque são pessoas extremamente padronizadas e você vai ver assim um país em que todo mundo tipo o Brasil que a gente tem tudo que é etnia aqui mas a Miss Brasil ou ela é o arquétipo da mulata ou o arquétipo da caucasiana e aí eu acho que isso realmente acaba sendo uma apresentação muito rasa do que é o Brasil mas outra dica assim que aí eu acho que funciona muito bem e eu não sei como que eu descobri mas eu acabei descobrindo isso acho que foi por tropecer a internet tropecer no Google e passei a usar você pesquisar o pessoal em Copa do Mundo quando tem Copa do Mundo e tem tipo torcidas de vários países diferentes você vê as torcidas dos países durante a Copa do Mundo que aí naquela torcida ali daquele país você vê todo tipo de gente todo tipo de rosto que é de fato o povão daquele país mas também não tem esse filtro de ter que estar na televisão de ter que estar no comercial de TV num seriado num filme etc e aí é uma coisa assim que é muito louca se você quiser ver realmente variedade de pessoas e outra coisa gente se a gente botar tipo o cartão postal também tem isso cara no cartão postal vai estar aquela pessoa que eles consideram padrão de beleza mas na torcida da Copa do Mundo tem de tudo isso é uma coisa que é muito louca e funciona se você quiser ver realmente a variedade dentro de uma etnia diferente e você Esmin já teve já a experiência de acabar criando um personagem e ele acabar ficando maior do que deveria ser como é que você lida com isso? sim eu tinha eu tenho por exemplo eu tenho cinco prólogos no meu primeiro livro as pessoas sempre dizem Esmin por que tu tem cinco prólogos e eu sempre digo porque eu tenho cinco personagens que apesar de serem duas principais são cinco que focam a narrativa e um deles era só pra ser um antagonista que está lá com motivação pra incomodar mas ele foi crescendo tanto que ele virou tanto um protagonista como as outras então a gente nunca consegue prever essa criação que esse personagem sempre vai sair vai além do que tu esperava dele então, Sérgio o próximo tópico que eu quero falar aqui também é como que vocês classificam os personagens já que a gente está falando disso de terciários que viram secundários e secundários que viram principais como é que vocês categorizam os personagens vocês têm algum tipo de eu vou falar primeiro dessa vez que é pra dar o exemplo porque eu acho que falando assim fica um pouquinho solto eu Bernardo eu estabeleço quem são os narradores da história então são os principais daquela história por exemplo os seis do Friends por exemplo ou então quem tem tem um nomezinho nesse capítulo do Game of Thrones também por exemplo no meu caso eu narro em primeira pessoa então isso fica bem nítido né então no meu primeiro livro foram sete narradores no segundo foram no segundo tem um livro de contas tem cinco que são mais importantes enfim então tem esses que são os principais são o elenco principal eu estabeleço como secundário aqueles que vão ter uma participação menor mas vão ser de alguma forma mais relevantes né então eu não considero o taverneiro secundário não considero o ferreiro secundário o mensageiro nada disso mas por exemplo no primeiro capítulo do meu livro tem um elfo que ele só aparece naquele capítulo do livro então ele seria o secundário eu acho que eu nem criei assim uma fichinha assim pra ele como a gente como a gente falou né que é importante ter mas é porque realmente foi o primeiro capítulo do meu primeiro livro né eu tava ainda aprendendo e fazendo ao mesmo tempo né mas mas tem isso tipo ah tem um tem um também que ele é meio é um decaído que é uma raça específica do mundo que ele tem um capítulo só eu tive um trabalho de pesquisar como é que seriam as roupas dele que ele vinha de uma outra um outro lugar do mundo né e aí sim eu tive assim algum esforço alguns meros pra criar mas ainda assim tem a participação muito pontual pra mim isso que é é secundário pra mim antagonista é uma classificação diferente do secundário mas eu acho que o antagonista tem sim a importância dele fica entre os dois entre o principal e o secundário porque ele tem que ser tem que ser tem que ser elaborado tem que ser interessante tem que mostrar pro pro leitor que aquele cara tem toda uma história própria tipo o Thanos da Marvel sabe ele fala que ele já falhou antes de ter a Guerra Infinita então você percebe assim que ele tem toda uma jornada que a gente não viu eu acho importante a gente sentir isso que aquele antagonista teve uma jornada que estava obscura no enredo sabe então acho que ele acaba sendo quase tão importante quanto o protagonista na verdade sim dependendo do ponto de vista até mais importante mas esse é outro debate e aí por fim tem os terciários que aí já são aqueles que têm uma participação realmente que acaba que eu acho que o terciário ele serve mais pra ambientar o mundo do que realmente pra contar a história é como se quem está contando a história fossem os primários quem dá suporte pra história são os secundários e os antagonistas e o elenco os figurantes da história são os terciários aí já servei muito mais pra descrever como é que é os cidadãos desse reino aqui como que eles se vestem como que é a aparência deles agora estamos num reino novo qual a diferença desse reino novo pro anterior e aí tanto quanto eu vou descrever lá os tijolos e o telhado é de palha ou é de telha sabe esse tipo de coisinha que a gente acaba descrevendo as casas são de pedra bruta ou são de tijolo também sabe é tijolo de pedra ou de que que é esse tijolo a gente vai descrevendo o cenário e junto disso os terciários na minha opinião fazem parte eles são meio que o meio termo entre personagens e parte do cenário são os figurantes da história é assim que eu classifico e categorizo os personagens da minha história e vocês como vocês fazem fala um pouquinho vocês José cara eu acho que eu já falei aqui em alguns dos nossos podcasts se eu não falei eu falo de novo se eu já falei eu falo de novo é que na verdade eu comecei a escrever a partir de uma de um mundo que eu criei pelo menos de RPG então na maioria das vezes quando eu classifico quando eu divido quando eu vou classificar esses personagens eu classifico também separando primeiro os narradores ou o narrador o personagem principal eu classifico as pessoas da party da equipe que tipo assim vai ser aquele pessoal que vai estar acompanhando o personagem principal saca? que seria algo como a sociedade do anel em Senhor dos Anéis e tipo assim eu separo esses dos secundários porque eu sei que como os Pazes e Correntes e os outros livros que eu escrevo eles são na verdade em terceira pessoa acho que é assim que se fala o nome certo em terceira pessoa direcionada então tipo a gente só sabe aquilo que aquele personagem sabe e eu posso acabar pegando um desses da equipe pra poder criar um capítulo com a visão daquele ali se eu achar que a visão dele vai ser melhor do que a visão dos protagonistas saca? a exemplo em Espadas e Correntes tipo assim acho que 89,999% do livro é narrado pelo personagem principal mas tem partes de um capítulo que são narradas na visão de personagem da party e tem um capítulo inteiro que é narrado na visão de outra personagem então na hora que eu vou separar eu sempre divido narrador ou narradores equipe da party os secundários que seriam na verdade aquelas pessoas que é como você disse que tipo vão estar ali vão estar interagindo na história em determinado momento e eu acho que os antagonistas eles estariam também como você falou entre os secundários e a galera da party então e aí na verdade eu tenho terciário e tenho quaternário saca? porque tipo quando eu penso em terciário eu penso em sei lá um rei ou um nobre que todo mundo tenha conhecimento de quem é então querendo ou não ele precisa ser um pouquinho mais desenvolvido do que um plebeu que o cara passa na rua então terciários pra mim seriam personalidades importantes daquele mundo que não necessariamente influenciam na história mas são conhecidas e precisam de um desenvolvimento maior e quaternário seriam a galera da plebe os páreas da classificação de personagem nossa bastante coisa eu nem sabia que quaternário era assim que se pronunciava pra mim era um conceito assim eu imaginava só o quatro só com o outro do lado e acabou e você Bruno como é que você classifica? cara é o seguinte minha história ela é em terceira pessoa né e ela também não é de de par assim de grupinho tipo Senhor dos Anéis ou Dragon Age assim que tem os personagens vamos dizer todos eles estão em pé de igualdade com o protagonista né só muda a questão de aparecer mesmo gira em torno de um e é em terceira pessoa aí o pessoal que ele interage durante os capítulos eu considero como secundário e aqueles que tá lá só pra caracterizar o mundo são os terciários e não foge disso sabe e o antagonista realmente ele tá ali entre os personagens secundários o mas no geral os capítulos eles são baseados na perspectiva de um personagem só acompanhando a jornada de um personagem só existe algumas exceções também como no caso do José que o capítulo enfim ele é 83% na na visão do personagem de um personagem do principal no caso aí em outra parte um trechinho pequeno ele já é na questão de outra pessoa que tá naquele mesmo ambiente sabe junto só que sobrou uma outra perspectiva e e às vezes eu uso um recurso também isso acho que eu usei uma vez só e foi no segundo livro que eu tô escrevendo agora que simplesmente você não sabe quem é a pessoa que ele tá que eu tô contando a história sabe isso aí só é discutido só é revelado no final aí tu passa ou às vezes até pior tu passa o capítulo inteiro pensando que é um determinado personagem e quando tu vê é outro completamente diferente sabe mas esse é um recurso por exemplo que eu acho interessante dar uma questão de um mar de mistério e de reviravolta mas que também não daria pousado sempre sabe acabaria saturando bastante mas no geral é isso é o personagem principal a visão a história gira em torno daquele personagem tem os secundários e tem os terciários que são só de caracterizar o mundo mesmo eu devo falar que eu detesto quando tem essa cena assim misteriosa nossa eu imaginei nossa assim eu entendo é só uma vez é só uma vez é feita então eu entendo que esse efeito que essa técnica é feita ela pode ficar bom mas é aquela coisa né tipo você pode fazer a melhor salada do mundo que eu não vou gostar sabe claro então uma coisa também que me incomoda por exemplo no Eduardo Spor na trilogia Filhos do Éden vocês viram esse livro? esses livros? não ainda não chegaram na minha mente recentemente tão bom mas tem tem disso assim são cenas que você não entende o que cacete aconteceu naquela cena e não é só com um só não só acontece algumas vezes né é uma cena assim irada tem tipo uma cena que é durante a Era do Gelo na Terra sabe os anjos né em relação à Era do Gelo tem questão também do Jardim do Éden assim mas eles não explicam quase nada quase nada e além disso tem também a cena que é são dois cacete que são muito importantes que eles se encontram são dois celestiais são dois anjos épicos que se encontram assim numa cafeteria qualquer assim e meio que discutem assim o futuro do mundo do universo assim a cena irada mas ele não esclarece quem é naquela cena depois você sabe quem são mas não esclarece é assim hoje em dia lógico né esses livros eles são muito bons então eu adoro eles mas essas cenas me irritam nossa e quando faz assim eu sobrevivo sabe não é do tipo ah você fez eu não gostei e pronto fechei o livro não leio mais não é isso eu continuo lendo mas é é que nem o tomate no mesmo sanduíche sabe aquela parte que eu eu como que eu também não vou mandar tirar sabe e você como você classifica categoriza seu elenco então eu faço uma classificação meio estranha porque eu tenho eu tenho 15 narradores no meu meu livro né apesar de ser narrado em terceira pessoa cada terceira pessoa muda quando é um determinado personagem por exemplo o protagonista ela não ela não fala direito então a narrativa dela já é um pouco mais truncada né então eu divido assim são as duas protagonistas que a história gira em torno delas e dentro da dessas das conexões que elas têm tem os 13 personagens principais que 7 de um lado de uma protagonista e 6 de outro e fora isso são os secundários aqueles personagens que estão lá só que não tem nome ou às vezes aparecem assim só pra dar uma um comentário um soldado do império alguma coisa assim e do resto não é nada então essas três categorias que eu que eu faço são os protagonistas os principais que são também narradores e os secundários você falou uma coisa que eu pensei aqui um erro que eu cometo que eu ainda não sei se é bem o erro que eu começo se eu cometo se é parte do processo criativo mas são coisas que me dão um pouquinho de trabalho às vezes tem vezes que eu vou escrevendo e aí eu tô tipo por exemplo teve um conto que eu escrevi que eu não dei nome pra ninguém no conto e aí a princípio só quem tem nome era o principal só que aí no meio da cena cara acaba que tipo fez muita falta dar um nome e aí também se fosse revelar o nome de um personagem só no final também eu ia ficar muito estranho saca e aí eu faço isso eu não dou nome pro personagem acho que isso tem a ver com o que a gente falou dele ser menos importante e acaba tendo alguma importância maior do que a gente planejava eu clino o personagem eu não dou nome pra ele porque ele não precisa ter nome não é importante o nome dele só que chega um ponto assim que não faz mais sentido ele tá lá sem ser citado o nome dele sabe e eu já tô tipo já tá tipo sei lá que seja um personagem de um capítulo só mas pô como assim você tipo teve um cara que ficou o capítulo inteiro ali e não teve nome sabe aí eu tenho que reescrever que eu tenho que inserir o nome dele no começo sabe aí eu tenho que reescrever e tenho que revisar não é tipo o fim do mundo né quando eu faço isso mas é uma coisa assim que é comum na minha escrita eu perceber que que eu tinha que ter dado nome pra um cara que tá sem nome eu tenho que voltar atrás e agora que tu falou isso cara é tipo assim descrição realmente não é todo o que tem mas nome eu não me lembro de um personagem que eu não dei nome sabe tá maluco um segredo mas o segredo é como tu vai implementar o nome do personagem na história sabe não é simplesmente ele ter o nome joga o nome dele ali e já era tem que ter uma uma certa como é que eu posso dizer né cara tem que ser coerente não não pode ser como se o cara já soubesse o nome do do outro quando na verdade eles se conheceram agora entende é eu acho que o segredo tá nisso todos deviam ter nome mas tem que prestar bastante atenção do jeito que ele é posto apresentado eu me eu me dou tanto trabalho pra escolher um nome que aí eu me recuso também a dar nome pra todo mundo cara porque eu vou pesquisar vou ver o nome certo pro prazer certo eu pra mim assim a não ser assim o cara não tem relevância vai ser qualquer nome vai ser o nome que me enviar na telha mas até nesse nesse conto que eu citei inclusive eu botei nome pros personagens e eu só escolhi nomes ligados a nomes bíblicos entendeu então é tipo Isaac 1 o principal Miguel se não me engano e aí o capitão da história se não me engano é John mas John porque é João sabe aí eu achei que João não combinaria assim muito com a descrição que eu dei pro conto eu botei John sabe mas foi esse foi o meu norte nesse capítulo todo mundo tem nome bíblico por algum motivo mas aí quando eu dou nome personagem eu pesquiso muito assim ah ele vai ter um aspecto então eu vou pesquisar o nome grego ou de origem grega e que tem a ver né com esse personagem inclusive o o eu escrevi o escolhi os nomes de um livro que eu tô planejando e aí o principal ficou como Lionel que é o nome dele mas cara esse nome passou por 300 nomes até eu chegar em Lionel saca que eu enfim foi um esforço também tem é o nome do principal sabe então justo que eu me esforce pra escolher um bom nome pra ele mas de qualquer forma assim pra mim não é uma coisa simples sabe eu sempre vou escolher uma coisa que tem a ver com a temática vai ser ter um pouquinho de pesquisa e aí realmente quem é secundário eu me esforço um pouquinho quem é terciário pra baixo tchau mas a preocupação de ter tipo assim de pesquisar nome grego pesquisar nome de determinadas etnias eu tenho bastante também não não ligo aleatório o modo aleatório não até porque os reinos que tem na minha história eles obviamente são inspirados em reinos de verdade né aí por exemplo se tu vê o nome de alguém tem um sei lá um nome inglês do personagem mas ele tá num reino que é inspirado na França tu já sabe que ele não é descendente daquele lugar entendeu aí tu já começa a formar um backstory na cabeça do cara eu já cometi esse erro já entendeu já botei nome já botei mensagem que o nome o nome dele era de uma língua e o sobrenome de outra e aí ó já fiz isso já o leitor reclamou foi um leitor só que não vou nem falar quem é tá mas ele falou pô cara não tem nada a ver aqui o nome de um jeito e o sobrenome do outro mas aí eu inventei uma explicativa uma explicação pra isso dentro do mundo e então tá justificado e também tem isso sempre dá pra consertar é o seu erro pode ser transformado em criatividade você inventa uma justificativa mas aí eu acho que essa justificativa não pode ficar tipo por exemplo Star Wars por exemplo tá nem tanto em criação de personagens em furo de enredo tipo Star Wars o Luke vai procurar Yoda o Luke o Luke cai com a nave dele num planeta enorme e atola num pântano ele cai do lado do Yoda que tem meio que um metro de tamanho de um mundo inteiro pra dizer ele cair ali do lado e aí teve algum retcon aí de algum quadrinho alguma coisa que disse que o Yoda guiou a nave do Luke pra ele tá e aí tipo faz sentido Yoda ser Jedi é épico e ele guiou e por isso não foi coincidência faz sentido mas o filme não explica isso e aí é feio pra caramba né então e assim caras senhoras você meter uma gaffe cometer pisou na bola com bola pra frente vida que segue sabe mas você podendo justificar sabe podendo tampar esse buraco futuramente eu acho que faz bem é eu tive eu acho que eu já falei com com vocês nomes são meu nêmesis na escrita então é terrível quando na verdade eu acho que são o nêmesis de qualquer escritor se eu olhar assim não tem eu acho que não teve uma pessoa que eu comentei que tipo escrevia sei lá desenhinho pra escola saca e ele não teve dificuldade pra escolher nome e e eu mudei na verdade os nomes de de espadas e correntes na na quando eu passo pra minha segunda revisora antes de passar pra ela eu disse ó antes de você pegar esse texto calma que eu preciso mudar todos os nomes ah saca porque foi foi porque na verdade eu tive uma ideia que eu tava pensando assim foi bem isso que o Bruno falou saca a gente não tem como ter sei lá um continente gigantesco onde vivem só humanos e elfos e você não ter uma uma peculiaridade pra os nomes de sei lá cada reino nem que seja cada reino saca então na minha tipo os nomes dos personagens de espadas e correntes estavam todos literalmente em inglês sei lá eu acho que eu peguei a manha de 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 a a como é que se diz a a mídia que a gente vê a gente acaba seguindo por esse passo na primeira vez saca então eu cheguei ao ponto que eu decidi eu falei ó eu quero que os nomes de tal reino sejam de línguas que descendam do latim então os nomes de sei lá do reino do norte descendem do latim então é espanhol português francês e essa galera aí eu quero que um dos reinos do sul vai ser descendente do anglo-sacção então o inglês o germânico e afins e um vai ser descendente das línguas asgáticas então eu tive que literalmente mudar todos todos os nomes do primeiro ao vigésimo quinto capítulo pra encaixar nisso aí saca então então tipo sei lá eu acho que os únicos nomes que eu não consegui mudar efetivamente foram dos quatro do grupo porque eles na verdade são nomes que eles não necessariamente vinham de nenhuma dessas etnias então não foi um problema ter deixado sabe mas eu acho que se fosse como o Bernardo disse que fosse mudar o nome durante a escrita seria muito mais fácil do que mudar o nome é muito mais fácil que mudar o nome depois que ela foi que a obra terminada saca mas eu acho que nomes pra criação de personagem merecia um podcast só pra isso saca eu vou confessar que a minha parte favorita é criar nome de personagem então eu não tenho dificuldade nenhuma às vezes as pessoas sempre falam ah eu não sei que nome eu dar pro meu protagonista mas eu nunca tive esse problema porque assim eu penso no protagonista e já vem o nome e eu sempre gosto de fazer essa diferenciação né como mencionaram o personagem de tal continente não vai ter o mesmo nome de um outro personagem do outro lado do mundo um nome parecido né então eu sempre fiz essa diferenciação e é uma coisa que é uma das minhas partes favoritas além de criar personagem mas e aí você gosta de criar nome por quê? você é masoquista você tem um humor no seu cérebro que cria nome de personagem porque pra mim isso é bizarro isso é real sabe nome de personagem e título de capítulo é difícil pra caramba pra mim eu tô começando a aprender a criar títulos de capítulo assim com mais facilidade mas é o que foi assim a última coisa que eu aprendi a fazer a última coisa que eu aprendi a fazer assim bem em escrita eu acho que foi essa parte de títulos de capítulo eu gosto de ter título no capítulo mas é difícil mas fala você eu vou ser desacreditada agora então porque a minha parte favorita também o título do capítulo às vezes eu já escrevo antes e é aqueles títulos de tipo uma frase inteira que tem a ver com o que tem no capítulo né às vezes eu tento conectar os títulos dos capítulos anteriores com os dos dos próximos capítulos sabe fica tipo uma nossa uma história no próprio título você tem que ensinar a fazer isso cara você tem que dar um curso disso vai dar um workshop e aí você vai dar um workshop e vai dar uma história cara porque vai ter isso aí eu acho que é uma coisa que todo mundo sofre deve dar um workshop como criar título enfim título de capítulo e nome de personagem são coisas nome de personagem e você pesquisa ou você já consegue já tirar assim facilidade ou o que os nomes eu geralmente geralmente eu faço uma junção de sílabas de palavras em outros idiomas tanto é que às vezes falam que eu ai assim você bateu a cabeça no teclado pra criar nome desse personagem né porque são os nomes difíceis às vezes os leitores nunca lembram dos nomes é uma parte negativa dessa facilidade de criar e os títulos geralmente é porque eu sempre escuto música enquanto eu estou escrevendo e são músicas que tem letra de algum sei lá grupo musical e ai eu consigo entender a letra e da letra vem sei lá alguma coisa sei lá uma luz que já sai título não sei é basicamente isso ou seja criar títulos ouvindo música vou experimentar isso com letra eu já usei já essa assim eu me sinto meio que jogando sujo quando eu faço isso mas eu já usei já título de letra traduzido pra título de capítulo título de conto o meu primeiro conto da minha vida que foi do concurso cultural de criatura se chamava Aberração na Colheira e que era a tradução de Freak and Alicia do Corny então mas sim ficou bom sabe mas é isso que eu vi cara se deixar eu faria o livro inteiro dessa forma e ai sei lá não quis seguir essa linha não não me sentia sei lá não me sentia autêntico seguindo essa linha assim como um vício né mas é válido eu entendo isso aí Bernardo eu também acho que todo mundo já pega uma inspiração de uma letra de música e tal mas eu também já fiz eu fui além cara eu gosto de de trazer nas minhas obras referências que eu curto muito sabe tipo Dragon Age tipo Skyrim tipo The Witcher eu me sinto obrigado a trazer alguma coisa que que eu vá agiar essas obras sabe e uma das formas mais tranquilas de fazer isso é através do título dos capítulos né e um dos dos novos do meu novo livro já fica até o spoiler aí o título do capítulo é Coração e Olhos Maldossos que é uma quest do Dragon Age Inquisition aquela que tu vai pro Palácio de Inverno sabe ela 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 se chama Corações e Olhos Maldosos e aí eu nem lembrava desse título é pois é é que não prestam muita atenção no nome das quests né e é uma cena irada inclusive o Dragon Age melhor de cena eu acho do jogo é a melhor quest é melhor e é tipo assim uma missão que eu curti pra caramba e que eu achei legal trazer a referência sabe eu acho que isso não tem problema nenhum não isso é irado mas por exemplo a gente isso aqui eu citei que eu traduzo o título da música e uso você citou o do jogo é isso que eu lance trazer de lugares diferentes né de repente de uma série de televisão de um filme por exemplo muitos filmes eles se dividem em atos e o o roteirista ele dá nome pros atos mas a gente não vê esse nome no filme né então de repente você sabe de um que te inspira né também pode passar por exemplo mas essa ideia sim acabou de vir na minha cabeça agora não tinha nem pensado isso antes mas é isso que é bacana a gente trazer é fontes diferentes já que a gente falou aqui de nome é outro ponto que eu não tinha pensado em falar eu nem tinha pensado em falar tanto de nome de personagem foi um bom tópico que acabou surgindo naturalmente quando a gente falava mas um dilema pra nós que escrevemos fantasia é quando surge a questão de usar um nome que não existe né uma coisa é você pegar o nome de um personagem que ou é humano né ou é anão ou elfo e usar o nome do nosso mundo real o nome de uma outra etnia né de outro país né de outra origem e tudo mais só que nomes inventados vocês usam vocês evitam como vocês criam como que vocês fazem isso eu eu vou dar o meu exemplo porque eu fiz a criação do nome da protagonista a partir do meu nome então eu acredito que não exista outro igual que eu usei todas as primeiras sílabas todas as primeiras letras né do meu nome pra criar o nome dela que eu tenho um nome árabe ele é ele é enorme e aí eu usei no começo foi estranho porque era um nome diferente muito não era comum sabe e aí era um nome longo mas eu vi que deu um resultado bom com o tempo e eu acabei aderindo e usando essa mesma estratégia juntando nomes né e criando outros mais cumpridos mais diferentes então eu eu sempre tento usar assim nessa forma criando a partir do nada né é interessante e você usa pra algum tipo específico de personagem ou você usa pra todos isso pra um tipo específico por exemplo esses nomes longos são geralmente os nomes dos dragões né que são os nomes eu me basei muito no Skyrim os nomes dos dragões são bem diferentes são às vezes compridas né assim ficam coisas diferentes então eu usei essa tática pra não ficar assim pra todo mundo ficar uma coisa assim embolada só pros dragões do livro cara no meu caso eu fui já muito dessa dessa tática hoje eu sou um pouco avesso a ela tá ligado no começo da história eu usava nomes inventados eu gosto dessa ideia de usar nomes inventados mas tem que saber usar da maneira certa e eu pelo menos julgo que no começo eu usei de maneira errada eu teria algumas coisas que hoje eu mudaria né se eu fosse publicar o livro agora mas tem alguns que ficaram bem bacanas sabe que eu criei e vi que poxa esse aqui é o único mesmo e faz todo sentido inclusive eu usei a tática que a Esmin falou de pegar várias línguas e juntar duas palavras diferentes porque no inglês tem muito isso no inglês o que Brasil são duas palavras diferentes no inglês é uma só então eu gosto de usar essa tática por exemplo num país de etnia alemã pega duas palavras separadas em português traduzir alemã junta elas fica um sobrenome que não existe e bom de ler nesse quesito eu acho válido mas eu confesso que no meu livro eu acho que tem mais sobrenomes que já existem até porque os sobrenomes que já existem eles já tem um significado próprio e funciona até meio que como uma referência como um easter egg se a pessoa um dia for pesquisar o sobrenome e ver o significado dele já começa a fazer algumas ligações sabe eu gosto de brincar com isso até na cor do cabelo dos personagens sabe eu gosto de botar referência em tudo eu na verdade além dessa questão que eu disse de tentar colocar eu acho que quando os nomes humanos estão na minha área de conforto saca de para poder nomear é muito mais fácil do que você decidir sei lá o nome de um anão ou até de um draconato ou coisa parecida então eu acho que porque em Atenia que é um de espadas correntes e afins as línguas de cada espécie elas morreram aconteceu na verdade o inverso da torre de babel saca então bem bom então atualmente existe só a língua comum que é a que todo mundo fala e algumas línguas que se desenvolveram depois dessa torre de babel invertida então então tipo assim é só que a maioria dos nomes das outras raças que não as humanas elas advêm dessas línguas antigas que morreram então quando quando eu vou criar os nomes sei lá de draconatos de orques de kobolds elfos anões ralphlins gnomos eu sempre digo assim ó eu preciso criar um padrão sem um padrão acho que deu pra entender que é não é dizer é dizer tipo assim não sei lá as línguas élficas os nomes élficos eles vão soar de tal forma mas eu não posso fazer isso pra todos os nomes especificamente porque vai ficar repetitivo porém eu posso usar isso em algumas etnias ou raças ou famílias nobres e afins saca e tipo assim ah vou usar um exemplo do da dos duques de uma cidade élfica em que a maioria das pessoas daquela cidade se nomeia através dos nomes do padrão de nomes dos duques que é um nome um apóstrofo e um sobrenome é como se fosse isso saca então eu crio esse esse padrão pra cada raça pra cada e dentro desse padrão de cada raça tem o padrão padrão das subraças e de famílias e afins ok é eu faço duas eu tenho várias formas de criar nome uma delas é simplesmente eu pegar uma palavra traduzida pra um idioma que eu vou no Google Tradutor escrever uma palavra e vou traduzindo pra vários idiomas até achar um que ficou bom mas lógico eu tenho uma referência eu tenho algum eu quero que isso aqui seja meio anglo-saxônica eu quero que isso aqui seja latina tem algum norte ali lógico mas por exemplo os três reinos principais da minha história do primeiro livro é solar que solar é tipo do português mesmo solar que é torre em alguma língua anglo-saxônica que eu não lembro mais e é o reino das torres e Delarte que seria do se não me engano do francês mesmo D-E-L-L-A-R-T-E Delarte e isso me trouxe também como um norte na hora de escrever as etnias das pessoas desses reinos eu usei no caso de solar uma noção mais da península ibérica do europeu latino o Delarte foi mais essa parte da da França e o o Turing eu variei a princípio dentro do que é o anglo-saxão também a etnia anglo-saxônica mas pelo contexto do mundo porque aí outra coisa assim que acabou vindo com a criação do cenário mesmo eu pesquisei várias torres reais praza de referência dentro desse reino das torres só que aí tipo tem torres de tudo que é país de tudo que é lugar né então o que eu criei é que esse reino foi na verdade uma coxeta de vários reinos que caíram no passado então é um reino que não tem assim padrões tem tem uma cidade dentro desse reino que eles fogem desses padrões porque eles eram de outro outro povo que foi meio que anexado hoje em dia tudo parte de um só mas enfim uma das estatísticas é essa inclusive os halflings do mundo chamam homodé que significa criança em Yorubá que não é a mesma coisa que que erê né erê dentro da religião Yorubá é uma forma de entidade mas criança no sentido literal né criança mesmo humana seria homodé e aí eu usei isso pra nomear esse povo por exemplo então tá nisso também de traduzir uma palavra pra outro idioma que mantém o sentido né mas traz algo exótico e tem casos assim que realmente é nome inventado mesmo sabe tipo a Ravenla que é uma uma das protagonistas é um nome que é meio inventado mesmo tem uma elfa sombria e aí por exemplo os elfos sombrios em élfico né se chamariam no caso Firatera na história e aí eu digo que o Firatera na verdade significa canção sombria ou canção negra algo do tipo que agora tenho que abrir o livro pra conferir sabe mas e aí o que eu faço quando eu invento um nome que eu acho que fica meio artificial eu simplesmente dou um título pra essa pessoa ou essa questão e eu cito o título tanto ou mais quanto a palavra em si então esse então esse povo né que é a canção sombria tô até aqui pegando o livro pra abrir pra conferir se é canção sombria ou canção negra canção negra realmente então enfim então eu chamo ou de elfa sombrio elfa sombria ou de canção negra mais do que Firatera aí Firatera eu uso menos tá então essa é a tática minha o que exemplo disso também é em Forgotten Realms tem um dragão que tem um nome draconiano loucão lá mas ele é chamado de morte gélida por exemplo né então isso que é uma coisa que eu acho bacana você pegar esses personagens tipo ah que seja de repente um anão que seja de repente qualquer tipo de personagem que tenha um nome que você considere muito exótico uma coisa que também é bacana de pra pro leitor se identificar mais é dar um título a ele e chamar através do título também sensação das táticas ou traduzir do português pra outro idioma ou inventar uma palavra mas junto dessa palavra inventada trazer um título como por exemplo até os reinos mesmo é solar o reino abençoado turnem o reino da o reino das torres e delarte é o reino ah reino belo agora também esqueci de novo tem um tempinho já que eu não abro meu livro pra quem tá ouvindo né escritores também esquecem sobre o próprio livro tá o Martin encontra total o Martin encontra que ele pula a cadeira quando ele viu o casamento vermelho ele viu que ele ficou horrorizado tipo gente você escreveu isso aí ele falou gente eu escrevi isso há décadas atrás né então os detalhes vão fugindo e eu abri a jossa do livro de novo que agora eu tô me coçando pra lembrar o que eu mesmo escrevi nesse livro e eu não tô não posso ah aí a gente esquece mas a gente fica também com com a pulga das orelhas quando a gente esquece das coisas né então belarte é o reino da beleza que eles chamam então cada um dos reinos tem um título que eu posso ficar citando e já que estamos aqui só pra encerrar também as cidades de solar eu botei como aura aurora e auréola então e a capital é pena dourada então pena dourada não tem mistério pena dourada e as cidades tem a ver com isso né aura aurora auréola e tem ligação com celestiais turnin as cidades são nomes de torres então é babel que é a capital galata pisa e ferns han turnin que é o outro que é do time do bruno com seus nomes impronunciáveis e pela arte as cidades são as musas gregas musas ou ninfos são musas que é cariope clio erato euterpe melpomene polimia talia terespscore e urânia eu usei então quer dizer eu também usei isso como norte para dar nome também para as cidades uma dica muito aleatória é mas isso eu acho que a gente vai acabar usando isso vai servir mais para escritores de fantasia sci-fi e afins que eu não uso muito isso para dar nomes de personagens principais porque acaba repetindo mas tem dois sites que são surreais para você dar nomes para personagens aleatórios que você não está afim de pensar na hora tem o Don John que ele é tem vários geradores lá não só de nomes mas tem vários geradores de várias coisas lá de tudo de mapa de taverna de morra de clima do dia calendário em tudo luas essas coisas todas e tem o meu próprio nome que é o fantasy name generator que ele tem e aí ele tem tipo muito mais opções que o Don John para você usar porque ele é focado só em nomes e não em RPG e afins então esses dois eu acabo usando quando eu estou tipo não estou afim de pensar no nome agora para esse cara vou lá e procuro saca então o próximo tópico que eu quero falar com vocês qual que é o toque especial que vocês dão para os personagens de vocês na história que vocês buscam assim de botar assim a sua assinatura botar o seu diferencial dentro dos personagens fala você José cara tem duas coisas primeiro que o narrador do meu primeiro livro ele é diferente dos narradores do segundo que eu estou escrevendo agora e que também consequencialmente é diferente dos contos que eu já lancei e pretendo lançar então na maioria das vezes quando eu vou escrever acho que isso na verdade é mais automático do que a escolha de dizer assim não é um toque especial é que mesmo que seja uma terceira pessoa eu não quero que seja uma terceira pessoa idêntica para cada personagem então o o Liam que é o personagem principal ele tem um toque especial de de sonhar várias vezes e descrever muitos sonhos dele que em outros personagens eu não uso disso eu tento na verdade falar ele sonhou que sou isso e acabou saca? porque aquilo é uma característica especial do Liam e outros personagens que tem essas coisas também o Mordred do diário de Mordred ele tem muito de ser o cara que fala pouco de ser o cara que pensa muito mais então eu reproduzo muito mais os pensamentos dele do que a fala e isso também serve para a Helena do segundo livro e para o Alex que também tem suas características especiais para cada estilo de narrativa e a segunda coisa é que eu acho que um personagem ele tem que ter uma é isso eu acho que o personagem tem que ter uma peculiaridade específica na hora da ação dele então a maioria tem personagem meio que eu digo não esse personagem aqui não vai xingar mas esse outro personagem é o cara mais desbocado do mundo pode crer então e além disso vem a terceira coisa que eu acho que eu não posso deixar como eu comecei minha vida literária lendo romances então meus personagens eles nunca deixam de ter alguém para se importar eles nunca deixam de ter alguém que eles não com quem eles não se importem eles nunca são sei lá o lobo solitário da vida sabe eles sempre tem alguém com quem se importar seja uma mãe um pai um tio uma filha um irmão alguém que ele já perdeu mas mesmo assim ele continua se importando cara no meu caso assim o que eu costumo dar de a minha marca pelo menos que eu considero eu eu caracterizo muito eu tomo muito cuidado com a questão da vestimenta dos personagens para mim por um personagem ser único ele tem que ter uma roupa única sabe eu às vezes fico pesquisando bastante sobre sobre vestido sobre salto sabe uma coisa surreal sobre tipos de tecido sobre tipos de costura só para deixar a cena mais autêntica possível do que eu estou pensando para o personagem sabe a caracterização dele no questão de 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 roupa é o ponto um dos pontos cruciais para mim né e vai muito também do que o do que o júnior disse né eu também eu também entendo fazer características únicas assim como no caso de ser desbocado não também tem bastante isso esse personagem aqui ele tem um jeito de falar muito mais eloquente que os outros personagens o personagem principal por exemplo ele usa e abusa de palavras que a maioria das pessoas não conhecem mas é justamente por isso que ele ele acha que falando ele tem essa mania que falando bonito e falando de forma que a plebe não vai entender ele consegue ganhar qualquer discussão qualquer argumento tem uma cena que ele está discutindo com um guarda e o guarda ele não tem nenhum nível de instrução e o cara manda duas ou três palavras complicadas e o cara já não isso aí deve ser verdade sabe eu tomo esse cuidado também para manter sempre o mesmo padrão de escrita e tal e em alguns casos eu também gosto de usar esse recurso eu escrevo de maneira que seria da maneira falada mesmo sabe que seria a maneira errada não seria a maneira de forma escrita mesmo formal para passar mais originalidade aos personagens para não ficar todo aquele mesmo padrão parece que todo mundo fala igual parece que todo mundo tem o mesmo sotaque sabe eu tento também diferenciar isso isso eu acho bastante importante são os três fatores principais que eu considero como minha marca então uma coisa que falaram que essa essa diferenciação da fala que eu sempre gosto é colocar por exemplo tem personagens que usam mesóculos que falam bonito usam eu uso também usam um tou conjugado falam bonito mesmo aquelas palavras que nem eu entendo que eles estão falando e tem personagem como a protagonista que ela não fala direito que ela não sabe nem conjugar as palavras então eu sempre gosto de ter essa diferenciação entre os níveis de personagem os nobres e os plebeus e outra coisa que já falaram que eu faço isso e eu acabei vendo que é uma marca minha que meus personagens sempre tem uma uma cicatriz enorme uma coisa assim sei lá uma cicatriz de guerra é uma coisa que eu uso muito na hora dele que ele se expressa por exemplo o antagonista ele não tem uma orelha e ele tem no rosto uma cicatriz que é é tipo do Joker do Coringa que é todo todo o rosto dele assim uma cicatriz de uma adaga que ele recebeu do pai dele então eu sempre uso essas questões das cicatrizes das marcas dos personagens quando eu estou por exemplo narrando eles falando alguma coisa eu sempre acentuo essas cicatrizes então é uma coisa que eu gosto de todos os personagens todo mundo tem cicatriz tem uma marca tem uma coisa que vai aparecer na narrativa obrigado é o que eu busco no a primeira coisa que eu busquei quando eu escrevi Era do Abismo foi ficar menos na noção de bem e mal e ficar na noção de virtude e vício então ninguém é só bom ou só mal a questão é se você prioriza as suas virtudes ou os seus vícios mas mesmo assim todos eles tem um lado positivo e negativo todo mundo ninguém é 100% também de lado nenhum então esse é um conceito assim que eu me esforcei para achar bem evidente sabe até entre os antagonistas não só a questão de como ter um propósito compreensível justificável não só isso mas realmente mostrar que eles não são só de efeito puro que eles também tem que talvez poderiam até ter alguma redenção talvez sabe esse foi o primeiro ponto que eu delineei para mim como escritor e hoje em dia também penso muito assim quando eu estou criando uma história em um universo de escrever fantasia eu penso assim se estou criando uma história que é em outro universo diferente da Era do Abismo o que ele tem de diferente de fato da Era do Abismo para não ficar só criando mais um mundo fantástico e aí eu tenho planejado que é algo assim para longo prazo mais uma história mais focada em viagem entre dimensões o que eu acho que vai me dar um trabalho enorme fazer mas vai valer a pena um multiverso do Bernardo sim exato uma das inspirações é o Planescape do D&D mas tem vários exemplos de como isso foi feito entre Marvel entre Magic entre até o Numenera que não é bem história entre dimensões mas acaba tendo um diálogo com isso também e aí nesse caso uma coisa que eu pensei é que cada personagem tem um portal pessoal que não é bem um portal mas é uma chave que facilita a viagem entre dimensões sabe então eu comecei a pensar nisso tipo qual é a conexão que existe entre essas dimensões sabe tipo nem toda dimensão é conectada eu não quero uma coisa assim que você pode abrir um portal mágico para qualquer lugar a qualquer hora eu não quero isso de forma alguma eu não quero um veículo que te transporte o Jarvis do Dr. Who por exemplo viaja aí viajei também qual que é do Dr. Who qual que é é Jarvis também é Tartis cara Tartis desculpa a confusão eu não quero um Tartis do GF caralho o GF que tem a ver buguei agora não quero um Tartis do Dr. Who eu quero que realmente que a viagem entre dimensões seja uma aventura por si só sabe que exija uma aventura sempre sabe e baseia minha história em cima disso mas cada um deles tem um item que facilita essa viagem por isso eles estão viajando sabe então por exemplo tem a impressão que vai ser um carteiro então entre dimensões o ofício dele é levar essas correspondências entre dimensões e esse a bolsa dele de cartas que é esse esse item dele especial que é menina que é uma dançarina então vai ter alguma coisa a ver com dança eu não escolhi ainda o que é dela a princípio eu pensei nela como uma barda então seria um instrumento musical eu pensei na ideia de vibração de um instrumento que vibra mas aí eu pensei talvez ela seja na verdade uma dançarina e não uma instrumentista então enfim está ainda em fase de planejamento essas questões todas mas isso que eu trouxe para esse universo cada um deles para viajar precisa ter um item especial algo de diferencial para conseguir e é isso que vai ser o toque especial de cada um deles também e isso vai ter a ver também com eles nesse caso uma coisa que eu fiz nesse elenco que eu decidi que eu criava uma das questões de trabalhar com dimensões é você não ficar assim simplesmente povos diferentes que poderiam estar no mesmo mundo sabe qual é a diferença entre continente de um mundo fantástico e dimensões sabe de um universo fantástico então eu realmente estou me desafiando a criar questões que são realmente muito distintos então por exemplo no elenco de 5 personagens dois deles não se comunicam como nós nos comunicamos então tem um deles que ele se expressa por ferormônio então a sua a aparência dele muda de acordo com a impressão que ele quer passar naquele momento se ele quer ser hostil ele vai aparentar porque vai ser uma reação realmente hormonal que vai rolar ali entre você e ele então você vai perceber ele como um monstro mas se ele está amigável você vai ver ele como forma também amigável e ele não fala mas ele tem que se expressar mesmo sem falar e o outro vai ser um meio que um cachorro meio mágico sabe uma das minhas expressões inclusive é o Dragon Age que tem o cachorro que é o melhor companion de todos e outras expressões também são o Red 13 do 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 Fala Fala 17 também por exemplo então ele não é um aventureiro ele não é um humanoide ele vai ser um quadrúpede e ele também vai ter questão assim dele por exemplo uma decisão que eu fiz dele é que ele ao longo da história vão descobrir que ele é o cara mais antigo do time e que ele já viajou por uma porrada de lugar e que ele às vezes inclusive influenciou lugares no passado mas ele vai ser assim o sentido da neutralidade meio pura de que ele já fez merda e ele já fez coisa boa então vai ser assim vai ser bem ambíguo assim que tipo primeiro ó ele foi um herói aqui pra esse povo no passado e em outro lugar não ele foi um destruidor sabe mas ele vai ser extremamente leal extremamente amistoso ao grupo então automaticamente também o leitor vai acabar tendo uma empatia por ele que é um cachorro vai ser meigo vai ser legal vai ser fiel mas ele tem um passado assim que é um passado de um animal sabe e animais mano ele se comporta por instinto né eles não tem noção de bem e mal de valor eles agem por instinto sabe isso que eu vou também trazer com ele e ele vai ter a inteligência de um ser humano mas ele não vai falar né então mas isso vai ser um desafio para escrever mas vai me ajudar a ambientar essa temática né de multiverso de realmente criaturas que não pertencem a nossa dimensão né e que nem nem são assim e nem seriam nem se encaixam na nossa dimensão também enfim então eu tenho esse esforço realmente de trazer acho que isso é também importante é a gente conectar os nossos personagens para o mundo em que eles são inseridos né e lembrar disso né o que qual elemento desse mundo que eles trazem no Game of Thrones por exemplo é os personagens eles são muito ligados à terra em que eles vivem né então tem tanto a questão do bastardo tem tanto a questão da vassalagem mas tem também a questão étnica né então você vê que cada personagem ele representa aquele reino de alguma forma né não só pelas cores dele as cores da roupa não só pela etnia dele mas também pelo modo de vida dele modo de se comportar dele então acho que é importante a gente assentar cada personagem ao universo que a gente está criando o último tópico que eu quero trazer hoje sobre criação de personagens é justamente o elemento fantástico que nós quatro aqui temos em comum né e qual que é assim qual que é a diferença entre criar um personagem para todos os gêneros né e para criar um personagem fantástico né inserido no universo de fantasia e como que vocês lidam com isso como que vocês inserem esse elemento fantástico especificamente no elenco de vocês então o meu livro não é muito ele não tem muitos digamos eu não lido muito com magia por exemplo eu não tenho raças como elfos anões orcs nada desse tipo no meu livro a única coisa que eu tenho que são os dragões né e como eu insiro isso é que a protagonista ela é um desses dragões ela ela é um dragão ela é uma estrela da noite né que é o que envolve os livros e essa é a forma que eu insiro né além de outras questões de raças que eu criei tipo me inspirei em gatos e uma mistura de gato e elfo para criar uma raça que chama draconiana apesar de ser um nome já conhecido né então é basicamente a forma que eu insiro assim o elemento fantástico os dragões e criando rasos a partir de elementos de outras fantasias e como que você insere esses personagens em um mundo fantástico tipo o elemento fantástico ele é parte do cotidiano desse mundo ou alguém pode ver uma vida inteira sem ter um sem tipo ver o monstro sem ter um contato com magia ou algum tipo mais ou menos digamos assim tem os dragões né eles eles não são muito vistos porque eles já estão quase extintos então as pessoas sabem mais em histórias sobre eles por exemplo a protagonista que é um dragão como eu mencionei ela é uma estrela da noite e é um mundo que só tem duas estrelas no céu quer dizer que só tem dois dragões que restaram então as pessoas só acreditam assim por lendas por rumores e quem tem contato são os caçadores que são os draconianos né que eles estão tentando exterminar essas duas estrelas da noite que restam e com isso que é o que aquelas profecias que as pessoas inventam né boca a boca que vai vir a noite eterna que daí quando as estrelas todas sumirem o mundo vai ser sempre de noite então esses são os elementos fantásticos que eu insiro a partir dos personagens saquei e tu José antes de pensar em criar um personagem eu penso em como é que essa pessoa viveria acho que o primeiro passo na verdade que eu tomo seria isso como é que essa pessoa seria se ela não vivesse em 2020 agora e vivesse sei lá em 300 antes de Cristo ou 400 depois saca primeiro eu penso como é que essa pessoa seria na Idade Média então a partir daí eu crio o personagem e depois eu jogo como é que o personagem seria vivendo em um mundo onde existem elfos anões e todas essas outras coisas que já são de existência velada sem contar com as coisas que são como a Yasmin falou que são mitos de boca a boca que podem existir e podem não existir saca então eu acho que antes de pensar em como é que a fantasia como é que o personagem como é que o personagem seria moldado pela fantasia eu penso em como moldar a fantasia através do personagem seria no caso sei lá a visão que a gente tem da fantasia de Atene através de espadas e correntes é uma visão de uma pessoa que só conhece certos tipos de seres fantásticos através de livros porque o Liam ele nunca tipo no começo do livro ele nunca saiu da cidadezinha onde ele vive então ele nunca viu uma não ele nunca viu um elfo ele nunca viu um um draconato que vive do outro lado do mundo então são essas coisas que tipo assim a visão da fantasia advém da visão dos personagens já o o Turi por exemplo que é o o anão de um dos meus contos ele já rodou o mundo praticamente então ele já conhece vários tipos de anões ele conhece os halflings ele conhece gnomos ele já fez amizade com draconatos e coisas assim saca então eu acho que a fantasia nos meus personagens ela advém deles e não para eles boa e tu Bruno cara no meu caso vamos lá eu 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 quando as pessoas falam que meu livro é de fantasia e tal mas eu considero ele muito mais um romance do que do que uma fantasia em si existem quatro personagens principais e mas eu vou falar só de dois deles no caso que um deles é simplesmente não tem nada de fantástico é pura intriga política e tal e aí realmente as pesquisas que eu faço as ambientações que eu faço são pessoas da época medieval mesmo sabe não 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 existe muitos elementos fantásticos nessa parte da história e tem o outro lado que aí sim tem tem magia e tal tem tem algumas cenas uma mais especificamente para o final do livro que entra alguns outros seres fantásticos mas no geral da história ela é ela é muito pautada na ciência e no e no em história já vivida nossa mesmo sem muitos elementos fantásticos no que eu tento trazer de fantasia para a história no caso o que o que leva o título de fantasia a minha história é como eu abordo a magia né porque até a questão da religião e tal ela é bastante esperada nas religiões já existentes então não não existe muito essa coisa de seres fantásticos e tal na minha história não tem elfo por exemplo o máximo que tem é o anão só que o anão existe também na vida real então não não trairia nada de fantástico para a história no geral é isso cara porque o principal instrumento fantástico para implementar na história realmente seria a questão da magia mas como ela é vista como uma coisa normal e na verdade eu abordo a magia de uma forma bastante eu também nem considero muito a questão fantástica da magia como uma questão fantástica porque não simplesmente está ali porque é fantástico sabe porque é lúdico tem uma explicação e uma explicação relativamente plausível para aquilo então no final eu parando para pensar agora de elemento acho que sim a minha história realmente tem muito pouco cara eu me baseio muito mais nas coisas existentes já mesmo é o que também é uma sua forma de ser diferencial também eu percebo que você é um escritor muito mais alinhado com mais com Sapowski e com Martin do que com escritores que realmente viajam na manete como o Neil Gaiman por exemplo que eu acho que é uma abordagem que é necessária sabe eu acho que a fantasia teve tantos autores que erraram a mão de tentar trazer um mundo com magia pesada com magia para tudo que é lado e tudo é magia e toda raça tem poder mágico inato e o que eu acho que é até interessante eu acho que ficou sobrecarregado e enfim hoje em dia a gente vê muitos mundos que já são bem menos mágicos em que a magia é cada vez mais incomum ou até mesmo raro como é o Game of Thrones como é o Witcher então esse tipo de abordagem que você traz eu acho que é muito irada é e no caso tipo assim falando já de magia até eu que li todos os livros do The Witcher eu não me lembro de ter alguma alguma cena específica claro que faz um pouquinho de tempo mas eu não me lembro de ter uma cena específica explicando como é que funciona a magia no mundo sabe a gente sabe que tem a questão fantástica que ela veio depois da conjunção das esferas tem um misticismo puxado para a fantasia mas no meu caso a magia é como se fosse sei lá é como se fosse um é como se fosse respirar é como se fosse uma função do corpo sabe e aí por exemplo o cara vai fazer uma magia de fogo por exemplo no segundo livro que tem uma série de capítulos exclusivamente na visão de uma aluna de uma acadêmica que está aprendendo sobre magia e o cara explica que na verdade ele usa vamos dizer essa energia interna que ele tem e que a gente aprende a manipular para acelerar as moléculas e criar fogo sabe o negócio mais ou menos nesse nível para criar gelo ao contrário sabe desacelerar os átomos e aí cria gelo é nesse nível que eu tento seguir eu tento trazer o negócio mais científico possível claro que eu não uso os termos de átomos moléculas porque naquela época também não dá para forçar tanta barra assim é claro não está assim porque átomo é um conceito grego da filosofia grega antes de cristo por exemplo olha não sabia dessa o conceito de átomo surgiu porque os filósofos eles debatiam qual que era o elemento primordial se era terra água fogo ou ar e aí teve um filósofo que ele propôs que na verdade o elemento primordial é o átomo que ele está presente em todos os elementos por isso que quando descobriram o átomo científico deram a ele o nome de átomo mas vem daí o nome de existência da filosofia grega mas só para resumir é bem essa linha de pensamento que eu sigo para a minha história eu tento não deixar as coisas assim é porque é vamos usar o termo fantástico mesmo existe porque é fantástico não tento usar isso muito não uso muito pouco isso muito pouco mesmo eu particularmente não me importo tanto com essa questão de é porque é porque é fantástico a questão é que eu não posso criar um elemento que quebre a história na minha visão tipo pensando em Marvel eu estou de boa do X-Men ter poder porque sim eu estou de boa do poder do X-Men nem fazer sentido científico eu acho que o erro da Marvel é tentar ficar explicando a ciência o tempo todo e aí acaba que eles erram feio né por exemplo aquele Blob que é um dos vilões do X-Men ele não sente dor porque ele é muito gordo tem uma explicação dele aí da gordura dele e do tato dele mas o questão é se o cara não sente dor pela explicação que eles dão seguindo além de Ancine ele não sentiria nada ele não teria tato sequer claro aí quer dizer tipo cara tudo bem do cara ser super forte e dele ser imune a dor e ser gordo saca eu não tento explicar isso sabe então eu e o Bernardo justamente para não tentar explicar e eu não cara eu não sou cientista nem vou ficar pesquisando geografia química etc biologia etc eu sou mega de boa com questão de magia né mas o que me preocupa é isso né de não trazer magia de uma forma de Deus Ex Machina em que a magia acaba ou resolvendo tudo magicamente ou tendo aquela questão que a gente vê muito em Star Wars né por que que não usou aquele poder da força nessa cena que teria resolvido isso sabe e por que enfim Deus Ex Machina mas o que eu penso assim em relação a criar personagem é eu sempre busco assim trazer né é manifestar alguma faceta da fantasia naquele personagem sabe e isso é uma coisa assim que acabou evoluindo muito com o tempo hoje em dia eu já penso assim basicamente em três arquétipos fantásticos de personagens em que eu trabalho assim com a variação entre eles né em vez de ficar querendo criar sempre uma coisa muito muito única ou muito de fregantona mas eu penso muito assim em questão assim do elenco né dos meus guerreiros e heróis e mercenários etc protagonistas né eu penso sempre no no combatente em um especialista em um conjurador e aí eu penso como que eu posso trazer algo interessante dentro desses três arquétipos sabe então por exemplo a Kunoichi do meu livro Kunoichi feminino eu escrevi o livro inteiro chamando ela de ninja e aí eu descobri que ninja tem feminino é Kunoichi ela tive que uma das coisas que a gente descobre no final do livro né e tem que trocar no livro inteiro depois mas enfim mas ela é de uma raça que você não sabe muito bem o que ela é mas o olho dela é opaco não tem pupila é toda uma cor meio nebulosa né e eu trouxe esse conceito assim que ela seria equivalente a um povo espírito que é uma raça de de fantasia oriental né asiática e estão ligados assim a algum elemento da natureza é o rio é o bambu né é algo do tipo o dela é a brisa então eu trago sim dela ser mais suave ela não usa exclamação por exemplo ela só usa ponto final ou reticências mas ela eu acho que a revisora enfiou alguns pontos exclamação no meio do caminho mas aí foi a questão que eu falei é enfim mas ela não fala assim ela não fala com ativa sabe então eu pego o conceito e manifesto esse conceito através do personagem sabe também não fico só porque se você quer um especialista um ladrão né no arquétipo clássico da fantasia ia ser um ladrão um bar um assassino né acaba que essa Kunoichi né a Ziu ela traz alguns elementos da fantasia através dela né sem ficar também preso ao óbvio sabe ao estereótipo até mesmo se quando eu crio um mago eu penso que tipo de magia ele usa sabe que eu não quero que uma coisa que eu não gosto em muitas fantasias é a ideia de que qualquer mago pode ser capaz de usar qualquer magia sabe tipo Star Wars né o Jedi meio que ele pode usar qualquer Jedi ele pode usar a força como telecinese ele pode usar a força pra enfeitiçar outra pessoa ele pode usar a força como telepatia então é assim tem aquele pacotinho de poderes que todo Jedi tem né e eu já não penso assim né porque um mago sabe usar uma magia que todo mago sabe usar essa magia né talvez um mago não tenha um poder porque ele não teve acesso aquele poder sabe então é uma coisa assim que eu volto na questão da fantasia muito com excesso de magia né e é um problema que eu vejo assim no Warcraft e na Marvel sabe é tanta gente tão poderosa que não tem sentido o verso não ter implodido ainda sabe e mano sabe a entropia não ter é porque mano se todos os vilões cara todos os vilões cada um seja o vilão que rouba banco seja o vilão que quer dominar o mundo o vilão que quer destruir o nosso universo se todos eles acordarem no mesmo dia e botar o plano deles em prática não tem como segurar sabe e não faz sentido não faz sentido o multiverso se salvo todo dia não custa tanto essa coisa assim mega exaltada eu acho que por exemplo é Zanet teve grandes guerras na história mas passa um tempo entre as guerras né se for o Bruno falou de questão mais científica se for pensar tanta guerra que tem em Warcraft não sobra gente no mundo pra lutar tanta guerra de tanta gente que morreu sabe tem que ter um dos motivos inclusive que o mundo não tá em guerra o tempo todo né guerras a níveis globais é isso porque eles olham e falam gente se a gente fizer outra guerra vai morrer gente sabe e vão ficar sem vão ficar sem pessoas pra apitar o nosso país sabe tem que ter um tempo isso é assim de coerência sabe então mas isso na fantasia também tem a ver com ter também heróis tão poderosos vilões tão poderosos que eles meio que quebram a história eles podem tudo e se eles podem tudo como que eles não ou resolveram todos os problemas ou não conseguiram de fato destruir de uma vez por todas o mundo sabe é o que eu me preocupo então eu sempre eu prefiro dar uma assim um leque limitado de habilidades fantásticas para os personagens nem todos tem exatamente poderes fantásticos tem aqueles que é simplesmente um arqueiro simplesmente um guerreiro simplesmente um ladrão etc mas eu penso em como dialogar esses poderes com essa temática então a a maga do time do primeiro livro ela é uma adivinha por exemplo ela é uma cartomante então por isso a criação dela foi interessante porque eu li sobre Mago Adivinho em livro de RPG e eu pensei cara isso tem tudo a ver com um cartomante um cartomancia um adivinho que usa o poder a magia de adivinhação através de cartas tem tudo a ver e aí quando eu criei essa personagem a ideia dela é que em vez dela ter uma maga que estuda um livro um tom pesado ela estuda a magia através das cartas então ela o foco de poder dela na verdade é o baralho dela e aí a temática dela tem a ver com isso com ser uma personagem de poderes de adivinhação então também de novo ela não tem todo e qualquer poder ela não tem todo e qualquer poder ela não pode amanhã usar um feitiço de encantar e dominar a mente de um personagem ela não pode amanhã soltar uma bola de fogo um cone de gelo e congelar um relâmpago ela os principais poderes dela ela vai ter vários poderes porque ainda é uma história fantástica mas os principais vão ser assentados nessa temática enfim então eu penso muito nisso em escolher bem o que que a adaptação pode e não pode fazer de forma que isso me ajude a contar a história e não simplesmente resolva qualquer situação de forma literalmente mágica mas no sentido Deus Ex Machina né e que também não fique nem tão óbvio mas que também represente aquela faceta da fantasia através desse personagem esse negócio de tu falou de dar uma nerfada no personagem pra não deixar ele extremamente overpower é uma coisa pertinente cara porque aí tu fica assim quando tu vai tentar vamos dizer assim consertar os erros né de continuidade coisa e tu para e pensa pô essa cena foi assim mas ele por que ele não fez de tal jeito e é muito da questão do isso que eu tenho mais é quando eu falo sobre a magia quando eu falo mostro os personagens magos em ação por exemplo tem um tem um personagem que ele tem o poder de criar portais mas é literalmente só ele que ele pode fazer isso ele é o vanguarda da criação de portais e ter transporte é uma das coisas que mais quebra a fantasia exato cara isso é uma coisa que quebra muito a continuar a história né porque cara pô se ele pode fazer isso por que ele não faz nessa 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 exemplo Mulher Maravilha o filme que o Hades o Ares o Ares se transporta ele brota onde ele bem entende ele vai de um lado ao outro do continente quando ele quer por que que ele não fugiu no final quando ele viu que ia perder saca tá lá Mulher Maravilha em slow motion carregando o poder final em cima dele ele já viu que ele ia morrer que ele não tinha chances contra ela aí eu fiquei caramba se esse cara ter transporta por que que ele não tipo tá bom amanhã eu continuo lutando saca tipo e se ele fosse assim algum cara com algum porque outra coisa bem ah o cara não fugiu porque ele ia lutar até o final porque ele é burro ele não foi criado desse jeito pelo contrário ele é desenvolvido como um cara ardiloso como um cara que tá puxando as cordas por trás do do palco sabe e aí enfim não tem sentido nenhum ele no final ele podia fugir quando ele quisesse daquela luta ele não só fugir bater em retirada retirada estratégica chama o que quiser sabe ele podia não ter morrido no final e aí teletransporte é uma coisa que tem que ser usada com adivinhação teletransporte e também viajando o tempo viajando o tempo são coisas que tem que ser usadas com muito cuidado principalmente fantasia porque podem cagar uma história podem podem e é exatamente por isso que eu tomo muito tempo e eu nerfei bem o poderzinho de teletransporte o cara tem que botar uns efeitos colaterais umas coisas assim porque vamos e convenhamos materializar um tempo criar um espaço e criar uma brecha no outro lado para poder transportar também não devia ser algo muito simples e nesse quesito tu falou também de o pessoal o mago não poder usar todas as magias a magia na minha história por exemplo ela é tida como como se tu fosse estudar qualquer outra matéria uma pessoa que tem 21 anos que acabou de entrar na faculdade entre aspas ela só vai saber um determinado feitiço ela só vai ter tempo de masterilizar de masterilizar um feitiço só a limitação na verdade é puramente acadêmica o cara aprende o cara que tem mais sede de poder é o que fica o resto da vida em cima de um livro é o que mais sabe os poderes mas é custo-benefício o pessoal que não estuda eles não eles não vão ser tão overpowered como os outros então eu acho que que importante ter também essa explicação para o leitor entender direitinho como é que funciona o sistema de magias de cada livro de cada fantasia é então eu mesmo não gosto de transporte do tipo ah vamos agora para a China saca vamos agora para onde a gente quiser claro mas por exemplo o que pode funcionar por exemplo é um mago com um poder de transporte mas assim até mesmo explicar como é que funciona isso por exemplo olha amiguinhos para eu me transportar sozinho é fácil para cada pessoa que eu levo a mais é mais energia que eu gasto é mais folho que eu gasto exatamente e aí quanto mais longe também de novo mais energia que eu gasto e aí pode ter até uma cena em que um mago desses fala galera é o seguinte eu posso agora levar a gente para fora daqui ou posso continuar e lutar mais mas depois eu vou me deslutar porque eu estou ficando sem energia e aí vamos seguir em frente mas tipo assim eu não tenho mais fôlego para fugir se a gente continuar daqui para frente é sem volta e aí esse tipo de expressão não faz sentido até porque tanto quanto ninguém fica correndo para sempre tanto quanto um guerreiro não vai ficar com a espada e escudo erguidos para sempre porque a gente tem fôlego a magia também deveria custar algum esforço nem que seja intelectual mas fala gente olha estou sobrecarregado não estou aguentando sabe é totalmente plausível é totalmente coerente esse tipo de recurso de limitação e aí pode ser que a história fique mais coerente mas isso a gente tem que tomar cuidado um dos problemas inclusive voltando a questão da Marvel nunca foi especificado por exemplo qual que é o esforço que o Superman faz para assitar o laser pelos olhos ou para voar a princípio ele voa para sempre ele pode dormir voando se ele quiser ele pode simplesmente usar o laser pelos olhos para sempre não é explicado se isso é cansativo para ele e só o fato de usar um poder ser cansativo para o personagem já é um recurso que faz muito bem para toda a história eu diria que é necessário e tu tu falou tudo cara por exemplo na faculdade de magos vamos dizer assim tem uma cadeira sobre sobre os efeitos colaterais da magia o mago por si só ele acaba desenvolvendo doenças que uma pessoa normal não desenvolveria ele tem muito mais propensão a arritmia cardíaca a tumores do cérebro entendeu tudo isso tem e tem uma cena inclusive que um dos magos acaba abusando do poder ele acaba tendo um infarto entre aspas e morrendo sabe esse tipo de coisa acontece também a pessoa que vai estudar não tem o preparo certo da magia acaba tentando congelar um negócio simples morre porque negligenciou os procedimentos entendeu isso tem bastante e e voltando também a questão do do teletransporte pelo menos na minha história eu vejo meu teletransporte muito mais como uma mistura de The Witcher de abrir portais com o noturno da X-Men tá ligado por exemplo ele não pode abrir um portal que ele nunca mentalizou não sabe onde é entendeu e aí tem uma cena que o principal tá conversando com ele ele cara a gente tem que resgatar o fulano lá tu sabe abrir o portal por que que tu não abre o portal lá e a gente resolve sabe tirando uma com a cara do cara aí o cara explica não é bem assim tem essa essa consequência entendeu eu acho que desse portal e Viagem no Tempo são algo pra não dizer um palavrão aqui são coisas muito legais que a pessoa lê e fala isso é da hora entendeu e quando é explicadinho desse jeito assim pra não deixar a brecha pra não deixar a ponta solta eu acho que carece muito a história Viagem no Tempo é um bagulho que eu acho que ou a história inteira em volta disso ou não usa é se você insere tem uma série de livros se um desses livros você insere Viagem no Tempo a chance alta é que você cagou sua história poucas histórias sobrevivem a Viagem no Tempo você citou em efeito colateral de magia o Dragon Age os magos eles podem ser possuídos por demônios só os magos sim 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 inclusive no RPG Dragon Age que é um sistema muito bom inclusive meio que existe a falha crítica da magia e é muito pior do que falha crítica de arma porque mano você pode pode ser que você propesse caia porque você usou magia e deu ali um circuito na hora e pode ser que você perca seu personagem se você der um azar muito grande no dado tipo você foi possuído acabou seu personagem isso é genial é exatamente isso sim tem a ver com a temática do Dragon Age de Fortaleza Sombria e mostra como magia realmente é um recurso que é perigoso nesse caso altas consequências altas recompensas altos riscos na verdade esse é um recurso que tirado de Dragon Age misturando a química como é que se diz o mantra da química é o que rege na verdade a magia dos meus livros saca a magia dos meus livros toda magia ela tem um preço se você quer tipo assim eu não sei se você já chegou nessa parte do livro Bernardo mas te dei uma espana sem querer se você quer tipo alongar um casaco sabe você tem uma blusa e você quer que ela vire um vestido você não vai só instalar o dedo e ela vai virar um vestido você precisa de tecido e de N outras coisas pra poder fazer aquilo ali saca a magia isso exatamente e uma coisa que piora mais isso aí é que as magias mais fortes do mundo de Atenia são as magias que tem o maior preço no caso que seriam as magias proibidas entre aspas saca seriam as magias de sangue a K Dragon Age e a magia é natural também porque assim como a maioria das coisas no mundo a magia também foi criada por um dos deuses e a natureza não foi criada por esses deuses então a regra chave do arcanismo em Atenia é não mexa com a ordem natural das coisas se você mexer a consequência vai ser bem pior saca então são esses as magias os tipos de magia mais fortes mas também os tipos de magias com as maiores consequências e essa é uma forma que eu acho que não é dizer que é muito usada mas é uma forma de tipo você nerfar os magos e não dizer que eles são super hiper mega poderosos saca claro concordo também e você Asmin como é que você usa a magia em específico no seu mundo então como eu mencionei antes eu não tenho muita magia no meu mundo por exemplo essa questão de nerfar os protagonistas a personagem principal uma delas a protagonista ela é um dragão e daí ela precisa chegar do ponto A ao ponto B qualquer dragão vai voar até lá então seria uma coisa muito fácil e a história ia acabar ali então eu nerfei ela no sentido de no primeiro capítulo ela já tem as duas asas quebradas né então já não pode mais voar ela também é um dragão que não solta fogo ela não sabe soltar o fogo ainda e é um dragão que só tem dois metros de altura então ela é minúscula é uma larga ticha ambulante praticamente então ela já é bem nerfada pra conseguir né ter essa questão de desenvolvimento de não ser tudo tão fácil justamente pra ela ser um dragão um dragão que a gente sabe é uma criatura sei lá poderosa e a magia né como é que funciona eu fiz uma mistura né dos quatro elementos principais por exemplo terra fogo e água e o ar né eu fiz uma mistura de conjunto com joias por exemplo é o fogo de safira o vento de esmeralda e os cristais de rubik que significa a água né a água em um estado sólido só que cada vez que uma pessoa usa isso e somente as pessoas que que tem esse poder que nascem com esse poder elas tem uma como uma troca equivalente que mencionaram né elas precisam dar algo em troca por exemplo o fogo de safira tu tem que usar o calor do teu próprio corpo então se tu tá num lugar frio tu não vai ter um poder muito grande ou por exemplo os cristais de rubik tu precisa usar o sangue então pra te fazer esses cristais tu tem que usar o sangue de alguém ou o teu próprio sangue então toda magia ali tem um um porém tu vai estar se auto-mutilando ao mesmo tempo é tem uma coisa curiosa que cada um imagina o custo da magia de uma forma diferente e até mais ou menos drástica isso é uma coisa que eu tenho que evoluir com o tempo hoje em dia tem mais abordagem de que a magia não exatamente é algo sombrio é algo maléfico mas por exemplo até na época do Conan o Bárbaro a magia lá era quase sempre maligna tinha essa interpretação a magia ser algo profano e também no Dragonlance em que a magia tinha um custo alto o wrestling era o maior exemplo de um mago que pagou um preço muito caro pra ganhar o poder que ele ganhou eu parei que você pensa Esmin pra história assim de mais ou menos porque tipo essa magia como eu mencionei assim ela é mal vista então só são mulheres que tem esses poderes então elas são inclimadas como bruxes então o império eu digo que é um império malvado mas não é eles caçam essas mulheres porque essas mulheres recebem o poder é um pouco complicado mas eu juro que não é parece só elas recebem esse poder das estrelas da noite que são as últimas duas fêmeas de dragão que restam então o império acha que essas mulheres tem uma conexão com os dragões então por isso que eles matam as mulheres então é basicamente isso tem tipo é uma conexão que elas tem não é todo mundo que tem e ainda é mal visto se tu tem tu vai morrer e não tem segunda chance por isso que eu prefiro ser guerreiro em qualquer mundo pensei que é muito provável que ele já seja caçado em qualquer história então senhoras e senhores por hoje é isso esse longo bate-papo sobre como que nós criamos nossos personagens em nossos livros a gente falou aqui recapitulando brevemente quais são os aspectos especiais que a gente dá a cada personagem como que a gente classifica ou categoriza os personagens como que a gente busca dar um toque especial pro nosso elenco a gente acabou falando de nomes eu não tinha planejado falar especificamente de dar nomes pra lugares e personagens mas a gente entrou nesse tópico também e como todos nós escrevemos fantasia aqui nossa última parte foi especialmente de como que a gente insere o elemento fantástico no nosso elenco eu quero agradecer a cada um de vocês que tá aqui comigo tanto quem tá aqui tá garelando comigo como também quem tá ouvindo essa longa jornada que a gente percorreu aqui é uma honra estar com vocês eu sou muito grato pela participação e pelo tempo de cada um de vocês tá e pra você que tá ouvindo pode acompanhar os mochileiros do multiverso no youtube no spotify no instagram né eu tô me esforçando pra dar conteúdo todo dia principalmente no youtube então no desafio 366 dias de escrita em que é um vídeo por dia ou vídeo ou podcast né porque também no dia que que eu boto podcast né me dá um crédito já postei já já postei já uma jamanta de mais de uma hora então né já conta né entre nós enfim e também no instagram tá lá quase todo dia com conteúdo sobre escrita criativa mercado editorial e também sobre cultura pop sempre com o olhar de um escritor e também pra quem gosta de ler a era do abismo o torneio de campeões e a era do abismo cônica do eden são meus livros que tão na amazon e tão na loja da editora pendragon e é obrigado mais uma vez por todo mundo yasmin por favor faça as honras então eu queria agradecer o convite eu gostei bastante de participar porque criação de personagem é um assunto que eu gosto bastante quem quiser conhecer meu livro é só procurar na amazon é só botar meu nome lá yasmin kader ou procurar por caçadas estrelas da noite vai aparecer todos lá e no instagram também eu tenho dois perfis o meu principal que é yasmin kader e o polcamius que é onde eu posto sobre meus livros e uma última dica é que quanto melhor o personagem mais o leitor vai sentir a morte dele total Bruno vamos lá cara eu agradeço novamente pelo convite firme e forte como eu disse no nosso quarto podcast é sempre um prazer estar aí é um prazer também conhecer a yasmin sempre bom conhecer rostos novos júnior também já é veterano da casa é sempre um prazer e eu agradeço o pessoal aí que escutou o nosso podcast lembrando para o pessoal o bernardo que tem mais três ainda dois sobre the witcher e um sobre que era escrita criativa se não me engano vida de escritor vida de escritor exato quem quiser conferir no spotify no youtube mochileiros do multiverso e é isso eu sou o bruno freichler autor do jogo do destino disponível primordialmente pela loja pendroga mas também tem na amazon e quem quiser me siga nas redes sociais o berardo vai fazer o favor de botar para a descrição do vídeo e é isso gurizada valeu grande abraço para todo mundo já falei para o bruno mudar o arroba dele para arroba bruno jogo do destino que vai aceitar a vida de todo mundo é a dica vai lá dizer então pessoal agradecer ao Bernardo mais uma vez pelo convite agradecer aos colegas de participação aqui a Yasmin e o Bruno vocês podem me encontrar pelo insta arroba j júnior cerco tem dois jotas no começo mesmo e tem o instagram do livro que está um pouquinho parado mas eu pretendo reviver ele em algum dia que é o arroba o compêndio onde você encontra algumas informações sobre não só espaços e correntes mas também sobre os outros contos e o mundo de Atenia e atualmente um conto publicado dos contos de Atenia que é o diário de Mordred você encontra ele no watchpad e na amazon e romances publicados temos espaços e correntes pela editora Pendragon que você também pode encontrar no site da editora ou na amazon e em ebook na maioria das lojas de ebook eu acho que isso vale também para o Bruno e para o Bernardo é isso pessoal obrigado por terem nos escutado até aqui tchau senhoras até a próxima e valeu tchau tchau bye bye ufa agora que fala tchau tchau bye bye Bruno fala tchau em alemão não 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 não